Denise Lima Envolvendo vocês Baby, não vai esquecer o que rolou Entre nós dois, nenhuma cura de amor É impossível esquecer de você Me diz o que que eu faço pra te ter aqui comigo Olhar nos seus olhos e falar Que não dá mais pra me segurar Sou maluca louca por você Só quero uma chance de ficar Perto de você e me declarar E simplesmente te dizer Te amo demais Te amo sim Além de mim Não posso Ficar longe de você Te amo sim Além de mim Não posso Ficar longe de você Ele não vai esquecer o que rolou Entre nós dois Mil loucuras de amor É impossível Esquecer de você Me diz o que que eu faço Pra te ter aqui comigo Olhar nos seus olhos e falar Que não dá mais pra me segurar Sou maluca louca louca por você Só quero uma chance de ficar Perto de você e me declarar E simplesmente te dizer Te amo demais Te amo sim Além de mim Não posso Ficar longe de você Te amo sim Te amo sim Além de mim Não posso Ficar longe de você Te amo sim Além de mim Não posso Ficar longe de você Te amo sim Além de mim Não posso Ficar longe de você Não posso Ficar longe de você Não posso Ficar longe de você